Oi, oi pessoal! Tudo show com vocês? Sim, com certeza eu sou ninguém mais, ninguém menos que o Dinho Show! E hoje eu tô aqui na Dinalândia pra mostrar pra vocês essa novidade show que chegou aqui na Dinalândia! É o Spinnerlito! Você pode comer e girá-lo! Tem vários sabores, vamos ver! Tem o morango e maçã, tem o maçã e limão e tem o limão e morango! Eu já abri esse daqui que é o morango e maçã e agora eu vou abrir mais dois pra ver se gira, se gira mesmo e se é gostoso! Olha pessoal, esse daqui foi o primeiro que eu abri, ele gira muito bem e eu já dei até uma bocadinha aqui de tão delicioso que ele é! Olha, ele tá grudando na minha mão, por isso que ele não tá girando direito, mas ele gira ótimo, olha! Hummm! Delícia! Hummm! Será que esse verde aqui é bom? Ótimo! Vamos abrir agora o maçã e limão pra ver se é gostoso! Cadê o meu? Tá aqui! Cadê? Tá aqui, gente! Tá contrário! Pronto! Vamos ver se é gostoso! Ai meu Deus do céu! Será que é gostoso mesmo? Abrir! Olha, aqui tá um negocinho, é do meio, tá aqui, e aqui tá o spinner! Esse aqui é o de maçã e limão! Vamos ver se é gostoso e se gira bem! Olha, gente, que legal! Vamos comer! Hummm! Hummm! Tem coisa de limão com maçã verde! Delícia! E o último sabor é limão e morango! Vamos ver se é bom! Olha, gente! Que legal! Deixa eu tirar aqui... Vamos girar, olha! Uh! Que legal! Ele gira super bem, gente! Uh! Olha só! Deixa eu ver se é gostoso, pessoal! Hummm! É muito gostoso! Eu já provei algum doce desse gosto, mas eu não me lembro qual! Hummm! Que delícia! Hummm! Hummm! É uma delícia! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, já dá um super like, se inscreve aqui embaixo no meu canal! Ah! E também ativa o sininho das notificações pra receber todos os vídeos novos em primeira mão! Show de beijo pra vocês! Com gostinho de pirulito! De spinnerlito! Hummm! Tchau, tchau! 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 Tchau!